Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e a Vânia aqui vamos mostrar como está sendo o nosso dia de rotina aqui, né amor? É, limpando a casa, tirando a sujeira. É isso aí gente, como a gente está gravando o vídeo do nosso dia a dia, a gente vai mostrar aqui como a gente está passando o nosso domingo aqui hoje, arrumando aqui a casa, eu, a Vânia arrumando e eu dando aquela ajuda de sempre, né vida? É, como sempre, um ajuda no outro, né? É sim, vamos lá pessoal, acompanha nós. Como vocês estão vendo, vídeo de dia a dia, a gente está mostrando o nosso dia a dia, não está falando, focando diretamente só em emagrecimento, sempre vamos falar sobre questão de saúde, questão de emagrecimento, questão de vida saudável, como a gente está, mas sempre dentro do nosso dia a dia. Então, vamos lá nos acompanhando pessoal, vem com a gente. Vem com a gente. Pessoal, a gente vai começar aqui arrumando a casa, começando pelos pratos, a pia está bastante cheia de prato, ontem eu trabalhei, né, de 10 horas até 2 da tarde, quando eu cheguei, fiquei sem disposição de fazer nada, aí agora que eu vou fazer, está cheia de prato, vamos lá ver comigo? Aqui é a nossa sala, gente, está um pouco bagunçadinha, né amor? Está bagunçada, mas vai resolver isso, né? É, já já se resolve, né vida? Está aqui o tripé para ajudar a gente aqui na arrumação, que eu vou ajudar aqui a Vânia, e está aqui... Pessoal, também parece até que tem muito, mas não tem, quer dizer, tem, mas não tem, é porque também aqui o espaço é pequenininho, né amor da nossa cozinha? É pequenininho, aí está tudo... É pequeno, se torna muito, né? É, se torna muito, está tudo entuiado, mas a Vânia já vai começar aqui a lavando eles. Eu separei já, né, porque estava tudo dentro da pia, aí eu separei para desordar para dentro da pia, que essa pia é um pouco torremática, se deixar cheia ela entope. É, porque o ralo dela ali não desce muito rápido não a água, né? É, não desce, é. É, porque ela é bem fechadinha, que é para evitar descer sujeira, aí ela demora um pouquinho. Mas aí também, como estava cheia também de prato, né vida? É. Aí ela organizou ali, deixou tudo ajeitadinho para começar a lavar. Vou começar aqui. A nossa lavagem de prato. Eu coloquei aqui detergente e água sanitária misturada com água. Aí botei um tantinho de água sanitária, um pouquinho de detergente misturei com água, porque aí espuma bastante e nem fica aquele cheiro de cru nos copos. Né amor? E também dá brilho nas panelas? Dá brilho nas panelas, é verdade. Tira aquela mancha preta que a gente ferve água no fogo, aí não fica aquela mancha preta, sai todinha. Vamos lá? Vai limpar a mesa também aqui? Sim, eu vou limpar a mesa, depois ela vai espalhar aqui. Eu vejo uma para limpar a mesa para você colocar os pratos, viu? Tá. Hoje eu lavo o prato também, gente, de vez em quando. Enquanto tem pouco. Enquanto tem pouco, né? Mas é alguma coisa, não é não? É, eu lavo o prato pessoal, eu ajudo aqui a Vânia também, né? Sempre quando ela está trabalhando eu ajudo, agora porque no sábado ela disse, não faça nada não, quando chegar a gente faz. Aí a gente acabou que não fazendo e deixou para fazer hoje, que hoje a gente está em casa, né amor? É. De folga. Aí eu vou enxugando aqui, a minha função hoje vai ser enxugar e colocar aqui na mesa. Vamos ver se eu consigo acompanhar ela, que a Vânia aqui é rápida. Agora vamos a lavar de prato. Vamos ver se eu consigo acompanhar ela, que a Vânia aqui é rápida. Vamos ver se eu consigo acompanhar ela, que a Vânia aqui é rápida. Vamos ver se eu consigo acompanhar ela, que a Vânia aqui é rápida. Bom gente, a Vânia já foi lavando e eu fui enxugando e colocando aqui como vocês estão vendo, como vocês viram aí na filmagem. Coloquei a filmagem para ir rápido, que é para vocês acompanhar todo o processo. A Vânia aqui está lavando os últimos que faltam. A Vânia já lavou, lavou aqui a grada do fogão e vai lavar o fogão, né amor, também? Sim. O fogão aqui sujou um pouquinho, gente, virou aqui leite, derramou leite aqui em cima. Aí a Vânia está dando uma lavada aqui completa. E como você tirou isso aí? Tem sim. Tchau. 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 Não sei se sai essa lancha Não vai sair não Bom gente Agora a Vânia tá aqui colocando as roupas aqui pra lavar A roupa de uma vizinha da gente né amor Pô e ela já tinha uns problemas Aí levou uma queda dentro de casa Aí quebrou os três dedos do pé Aí quebrou os três dedos do pé Aí ficou mais difícil ainda de lavar no sol Aí ela toda vez pergunta se dá pra mim lavar E quando foi hoje ela trouxe Ela já trouxe outras vezes né É porque ela já é uma senhorinha gente Tem alguns problemas de saúde Aí ela sempre quando pede Sempre quando ela quer a gente lava né Sempre a gente pede também a vela pra botar Tamo aí sempre ajudando ela E agora mais ainda né Que ela quebrou os dedos do pé Quando uma queda que levou em casa se acidentou Agora a gente tá botando aqui A Vânia tá colocando aqui ó Na nossa máquina pra lavar Já lavou a da gente Acabou de tirar aqui A Vânia estendeu A roupa da gente aqui E agora a Vânia tá colocando essas aqui Tem que colocar duas vezes né É mais lençol né É mais lençol que ela trouxe Porque é o mais pesado eu acho de lavar né A gente coloca aqui essa toalha pra proteger mais né A Vânia tá terminando Vou limpando aqui A Vânia tá colocando aqui Agora chegou a vez do banheiro O neguinho tá aqui Lavando Né Vânia? Limpando as coisas né Tá bom ficar cheio É imprensadinha pessoal Vai ficar meio ruim de vocês acompanhar aí Mas a Vânia Tá limpando aqui Do jeitinho dela Limpando em todo lugar Cerâmica Tá limpando hall Não sei que tá Du tranhe sabão Gordou, Paião? Gordou? O Brunzinho estava ali, estava brincando com a carta de Uno, guardou e foi. Depois a gente vai brincar mais, depois a gente vai brincar de Uno. Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que enxugar, não. Tem que enxugar, né, irmão? Enxugar, né? Tá vendo que eu digo que eu sei que eu não sei? Tem que enxugar. Mas sim, tem que ser que não enxugar. Sei. Aí eu venho a gente vai pra me lavar o banheiro, mas eu digo que ela não sei, não, do jeito que você lava, não. Eu nunca lavei nenhum esse banheiro aqui, só outros, né? E aí os outros que eu lavei não eram assim igual a esse. Bom, das outras casas que a gente molou. É, era mais simples. Melhor de pelo do que de sujeiro. É o pano aí que tá soltando pelo? Aham. Da máquina, né? Acho que sim. Dá uma aqui dentro, dá uma limpada. Tá bonitinho, tá? Vou colocar aqui, pra colocar aquele cheiro, né? Pra dar aquele cheiro, aquela aroma cheirosa. Tá bonitinho, tá? Bom, gente, agora eu vou limpar aqui o sofá. Do jeito que a Vânia limpa. Batei aqui primeiro. O Jôzinho tá meio filmando agora, né, John? É. Tô treinando aqui o Jô pra virar, ficar filmando, né? A gente nos vídeos. Jôzinho ajudando. A gente primeiro. E aí agora com esse paninho aqui, a Vânia colocou um pouquinho de veja aqui nesse balde e eu vou passar no sofá. Molhar aqui, espremer bem. Vou passar aqui, eu vou passar por ele na almofada. Vou passar por ele na almofada. Chuma aqui, John? Eu sou mamãe. Aqui tá. Mais de perto. Tá muito longe, não? Mas eu já tô pensando. Tô com o seu cheiro da parede. Tô com o seu cheiro da parede. Tô com o seu cheiro da parede. É a primeira vez em que me acostumo aqui. Eu tenho? Uhum. Não, não está mexendo muito. Eu estou a beber uma vez em uma vez. Para beber o fogo, eu vou ter uma vez em que você se colocar. Eu lembro de jogar. Eu vou mostrar o algo mais bonito. Eu vou fazer um fogo. Eu lembro de jogar o fogo nessa forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha só a diferença Como é bonito né amor, tudo limpinho, tudo arrumadinho né E a gente guardou aqui Nessa parte do armário Limpamos também o armário Não foi amor, limpamos tudo Guardamos As vasilhas Agora vamos pra parte do banheiro né Que a Vaninha limpou, que a Vaninha lavou também Aqui é o banheiro Já todo pronto Todo no seu devido lugar O quarto também O quarto da gente Como você já acompanhou aí né No vídeo tu pela minha casa Nosso quarto é assim, é tudo pequeno Aqui o quarto do John também Tá um pouquinho escuro já gente Que já ficou tarde já Deixa eu abrir aqui a janela um pouco pra vocês E tá chovendo Tá nublado gente Começou a chover um pouco Aqui onde a gente mora Mas o quarto do John ficou assim ó Vai não tá ali Aqui a gente bota os capacetes né É o capacete aqui da gente E a bolsa do John fica aqui no canto Isso aqui é um baú que tem com os brinquedos dele Tá aqui Aqui ó A sapateira Que fica com os sapatos E os coisinhas do John aqui em cima Aqui é o que a gente anota Os livros do John lá pra escola A gente anotou E nada mais É isso aí minha gente Quatro como eu já mostrei né Pra vocês Mostrar aqui o quintal E a área de serviço Quintal não né É a área de serviço né Ainda tem mais roupas aqui Pra botar na máquina A vanicina por aqui É bom que mesmo chovendo Mais seca aqui Aqui é bastante quente Aí seca Aqui ó A gaiolinha Dos passarinhos do John Que eu limpei também Os passarinhos dele aqui E a roupa ainda tá lavando E a máquina Continua trabalhando aqui Enquanto a vanicina arrumou a casa todinha A máquina já lavou as roupas E já tem outras aqui também Lavando né Já tem as outras Aqui é a nossa área de serviço aqui gente É tipo um quintalzinho né Pequenininho Tudo pequenininho aqui Mas é assim Pronto Tudo arrumado Tudo no seu devido lugar Tudo prontinho aqui Johnzinho já sentou ali também Tá assistindo Sentou ali no ventilador Nossa sala aqui A frente é essa né Nossa entrada A vanicina lavou lá fora também Como vocês viram E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo né Vai se inscrevendo Deixando o like Ativando o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo É Johnzinho tá aqui ó Também E é isso aí gente Aqui eu sempre tento ajudar a Vânia né A gente sempre tá um ajudando o outro Não tem isso aqui porque é homem Não vai fazer o serviço de casa Porque eu passo esse ensinamento pro John Que não existe isso né A gente tem que ajudar sempre Nossas guerreiras né Nossas esposas aqui em casa Com os afazeres de casa também Como a Vânia ajuda a gente A gente ajuda ela né John É Eu espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo gente Espero que vocês tenham visto aí a correria que é aqui A neguinha que é arrumando tudo Fazendo tudo A trabalheira que é Que Deus abençoe a todos né amor Deus abençoe a todos E tchau E um beijo no coração Um beijo no coração de todos gente Até o próximo vídeo se Deus quiser né Johnzinho É Tchau Tchauzinho gente Tchau Tchau